Os homens estão falando besteira demais também? Não sei se é besteira, mas falando o que não precisa, né? É necessário. É a necessidade de aprovação, ponto. Ou seja, vou falar bastante, bastante, bastante pra ver se ela gosta de alguma coisa que eu tô falando aqui. Ah, tá. Acaba tentando se esforçar demais pra vender a si mesmo. É, porque, gente, é... Ancestralidade traz isso na mulher, ok? Mas não é o que a gente tá acontecendo, porque a gente tá vindo de uma era de homens inseguros. Feminismo veio empoderando as mulheres, né? Deixando as mulheres, e vocês já sabem disso muito bem, vocês falam bastante sobre isso, empoderando tanto as mulheres, as mulheres ficando tão fortes e podando os homens. Então, essa criação de homens por mulheres fortes gerando rapazes fracos, né? Então, o cara não tem uma percepção de valor sobre ele e em outras coisas, ele acaba envolvendo isso. O homem acha que um homem forte é quase uma mulher. Porque é um... O modelo de força que ele tem foi a mãe. Sim, mas o que é uma mãe, por exemplo? Ah, é uma mãe que foi responsável, é uma mãe que se doou, que se sacrificou, que não deixou faltar nada, etc, etc, etc. Então, ele acha que essas características vêm da mulher. Então, ele quer se tornar uma mulher. E aí, o que acontece? Ele admira, né? E o próprio brasileiro é muito mimético. Gosta de imitar as coisas, né? Gosta de se adaptar a modelos. Então, ele entende que, na verdade, é quase uma mulher que ele precisa ser. Ele não pode ser autoritário, ele não pode se impor, por quê? Eu discordo. Porque a mulher, ela... Eu acho que a mulher está tentando mais copiar o homem do que o contrário. Eu acho que o homem, ele não está querendo se desconstruir. As duas coisas. Eu não acho que nenhum nem outro. Não precisa ser o outro. Pode ser as duas coisas. Por quê? A gente... Lá na infância, você pega a menina, na casa ali dos seis anos, sete anos, ela se apaixona pelo pai. E aí, ela começa a fazer coisas que o pai gosta para chamar a atenção dele. Se ela nunca teve a aprovação desse pai, ela começa a desenvolver isso na vida adulta. Você pode ver que a maior parte... Isso que eu vou falar é polêmico, mas é isso mesmo. Enfim, cada um vê da sua forma, né? A maior parte das meninas homossexuais, elas tiveram a ausência do pai. Então, ela desenvolve aquilo nela. Ela também replica o pai. Então, tem mais mulher querendo se igualar a homem, direitos iguais, né? A historinha dos direitos iguais. E homens que acabam pegando essas características da mãe também. Mas não só da mãe. Para mim, não é nem... Não é nem nesse sentido, sabe, Júnior? O que eu vejo mais complicado nessa troca de função, né? De mulher masculina, homem afeminado, no desenvolvimento do ser humano, ou seja, no desenvolvimento do rapaz e no desenvolvimento de uma menina, é que lá na nossa infância, a gente se apaixona pelos nossos pais. Vocês já devem ter ouvido falar disso. A menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe. Ali nós criamos... Ali nós criamos o símbolo e o significado do que é namorado, do que é namorada, do que é mulher e homem para a gente. Foram os nossos primeiros parceiros. Então, você percebe que chega na vida adulta, o cara está se relacionando com a mulher que é extremamente parecida com a mãe dele. Aquela mãe bruta, às vezes uma mãe ausente, uma mãe grossa, uma mãe mais forte. E aí ele anda, é submisso. É o caso de uma grande firma. Quem que mandava nele? Quem que dava as palavras de comando? ele quer a mulher para mandar nele. Quem que dava as palavras de comando? Não é a história do Magrinho de firma e aquela lá, brabona? Não, eu estou tentando lembrar de outra pessoa que quer alguém para mandar nele, uma mulher também. Não é o Magrinho de firma, tem outro. Eu só lembro do Magrinho de firma. O Magrinho de firma quer a mulher para mandar nele? O Magrinho de firma e a outra quer a braba da história. Ele quer justamente a mulher braba. Entendi. Porque olha só... Certo. Hoje a gente vê que o homem ele não consegue ter essa voz de comando, né? De se posicionar de uma forma firme. Por quê? Lá na infância ele recebia a voz de comando de quem? Da mãe. Quem dava a voz de comando sobre ele era a mãe. A mãe que era a braba. Não o pai. Então ele entende quando chega na vida adulta que o que é quem dá a voz de comando é a mulher. Não eu. Porque se eu der a voz de comando é falta de respeito. Se eu agir de uma forma mais firme é falta de respeito. E aí depois ele vira coach no Instagram ou faz postagem no Twitter falando que o casamento funciona assim. Que é a mulher que manda em casa. É decisão da mulher. Decisão da mulher considerando a opinião do marido. Decisão da mulher considerando a opinião do marido e da mãe e depois do titio, do cachorro. E aí depois a opinião do homem no que sobra. A opinião dele é lá no último, né? E aí